Gugu! Quando tu fez o react lá do Pou, é... Não, é do PowerCup e fazer. É atual. É atual, é atual. Pô, que merda que deu aquela porra lá, que deu uma confusão geral lá com ti? Não, mas Pou, toda hora dá confusão, né? É a loucura do cacete. É pra isso, né? Eu participei da Fazenda. Eu também, da Fazenda. Tu ficou muito tempo na Fazenda. Eu fiquei um mês, e você? Eu fiquei também um mês. Então é... Descombinado. Eu fui o quarto a sair da Fazenda. Eu fui o quarto também, você também. Eu sei que... Demorou até muito. Vocês são a mesma pessoa. Acabei de descobrir que vocês são... Demorou até muito. Vocês são a mesma pessoa. Eles estão querendo fazer, sabe o quê? Uma Fazenda nova versão. Pai e filho. E aí, você encara? Pai e filho. É, Serginho e o Sérgio. O Sérgio e o Sérginho. Tule e Tulinho. O que você acha? Ia ser engraçado. Pai e filho. Gostou? Ia ser engraçado. Isso é verdade. É, eles estão ventilando isso. É verdade, né? É, eles estão ventilando. Mas pra próxima temporada, né? Agora não. Ia ser engraçado, hein? Não é? E por que tu saiu da Fazenda? Tu brigou com... Não, não cheguei a brigar, não. Como foi o teu atleta lá? Nesse... Qual foi a galera que tava no teu? Desculpa. A galera era o seguinte, ô Sérginho. Eu era o mais famoso e o mais, assim... Experiente. Vou chamar mais ele, não. Experiente. Tava eu e aquela mulher do... Do Carlos Alberto de Nóbrega. Esqueci o nome dele. André. André de Nóbrega. Então, nós dois eram os mais conhecidos. E era só molecada. Youtuber, cantor sertanejo, digital influencer. E eu não conhecia essa galera, não. Então, é tiozinho pra cá, tio maravilha pra cá. Eu falei, rapaz, esse tempo vai emprestar. Aí eu fiquei na minha, né? Pô, não vou acompanhar essa molecada não, que é 280 por hora. E eu li no 100, 110, naquela manha. Aí eu falei, vou fazer o seguinte. Eu vou dar um de cupido. Cupido maravilha. Aí eu juntei num jantar lá a minha equipe. Falei, ô fulano, você tá sozinho? Tô. E você, fulano, tá sozinho? Tô. Então, vem cá. Junta aqui. Aí eu comecei a botar vinho pros dois, uma tacinha. Começa a brindar, começa a dançar, começa a beijar, carinho daqui. Não sei o que, vocês tão muito devagar. Aí, conclusão. Eles começaram o namorinho lá. Foi top. E aí, quando eu saí, eles continuaram. E depois que terminou, eles até casaram. E vem a presença até hoje. Quem tem esse casal? Rapaz, eu tô tentando lembrar aqui. A menina era uma modelo, uma morenona. Sabrina o nome dela. Agora, o do menino era um cantor. Só que eu disse... O Rodrigo, o Rodrigo do Dominó, alguma coisa assim, entendeu? Rabelo sabe tudo. Ah, o Rodrigo Pavanello. Isso, o Rodrigo Pavanello. E a morena. Exatamente. Eu acho que eles estão casados até hoje, cara. Eu fui o cupido maravilha. Sim. Eles tão me devendo lá um chazinho, um restaurante. E tu não se apaixonou por ninguém lá, não? Não, eu sou casado. Não, às vezes a pessoa é casada. Às vezes acontece, né? Dá um deslize. 24 horas mesmo, pelo amor de Deus. Eu vigiado ali. É mesmo? Nada. Não dava pra fazer nada. E tu ficava... Pressão total. Pressão total. É só aqui. Só mente sã, corpo sã. Mente sã, corpo sã. Tira essas coisas aqui. E tu conseguiu não treinar com ninguém lá? Não. Não consegui, não. Eu era o apaziguador. Era o contrário. Tinha as tretas. Eu falei, não, vem cá, moçada. Não, não brinca não. Quem ganhou essa fazenda tua aí? Rapaz, foi o... É, agora você me pegou. Ninguém sabe, velho. Foi de 2019. Rapaz, não tem pina, velho. Rapaz, quase quase. É, rapaz, quase. É, rapaz, quase. Não sei o que é Viana. Não sei o que é Viana. Rapaz, é o Viana? Não, não sei. E tu bateu uma bolinha lá na fazenda lá? Não, nós arrumamos uma bolinha de... Não era bola normal, não. Aquelas bolas de papelão. Eles botaram um durex lá. O que teve comigo lá foi o Viola, cara. Viola. Na minha época foi o Viola. Viola, Monique, é, mas o Tigo Santacruz... Vixe, aí essa turma é pesada, hein? Essa turma é pesada. É, turma é boa. Tem que ser durou muito. Tem que ser durou muito. Um mês, eu também. Lucas Viana. Lucas Viana, olha aí. Ganhou. Ganhou.